Devo, Devo, Devo Devo, Devo, Devo Devo, Devo, Devo Devo, Devo, Devo Devo, 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 Devo Devo, 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 Devo Devo, 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 Devo Devo, Devo, Devo Devo, 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 Devo Devo, Devo, Devo Devo, 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 Devo Devo, Devo, Devo Por favor, eu amo você 어�a você Tu meu amor eu amo você Como un rui em março eu amo você Como um vuso no arco Eu amo você Como um cachorro emedor eu amo você Eu amo você Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Aaaaaaaaaaaaaaaa! I don't care, you don't want me because I'm yours anyhow A CIDADE NO BRASIL Amém! 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 Amém!